Fala galera, Platinado de volta com mais um vídeo Call of Duty Black Ops 3 Da saga em busca do troféu decorador pessoal Vou fazer um vídeo aqui, que é o do desafio Campanha, que é a do carreira, que é o pronto para tudo Descobri um bug ai, tem que ter mais um amigo, vou mostrar como é que faz Então aqui ó, campanha Aí escolhe qualquer missão Aí vem aqui ó, continuará a história Vai lá para o abrigo Vou fazer o seguinte ó, sumir na mesma cadeira Tô no jogo, vê se aparece opção para entrar já também na mesma cadeira Aí ó, tem na mesma cadeira que ele Vou iniciar aqui já o combate Ó lá, ta vendo que ele tá do lado de lá já, ta vendo? Aqui, já te vi Ó, dificuldade tá na realista Eu vou começar Deixa ele se virar sozinho aí É o seguinte, se encamufla Ou vai na emulação Tá vendo? Já acabou Quando não der para você, ele põe a porta para começar a próxima rodada Viu, mudou para a segunda Se camufla, deixa ele fazer o trabalho sujo Só se defende Não der para dar um help e dar um help Faz o contrário Já era Vamos sair para a próxima Aí ó Já começa a terceira Já acabou A quarta Se esconde Já é Ó lá, já vamos para a quinta Vá O jogo todo nessa pegada aí ó O Silvio usa a camuflagem E deixa lá o bloco com ele Olha lá Já acabou mais uma Espera que eu me... carregar a camuflagem Não tenha pressa Aí você começa Acabou Já morri Tá vendo? É rápido Como eu não estou conseguindo ativar Tem que ser ele para vir aqui para virar a rodada Isso vai acontecer mesmo Ele não está me ouvindo Ele não está me ouvindo Mas eu estou escutando ele Com vocês também Só que ele é meio devagar Para entender que não está virando Pode se responder bem que ela é meio devagar viu Pode se responder bem que ela é meio devagar viu Vai lá Mesmo esquema Ah fui Cansi Não dá Não dá Não dá Não dá pra começar aqui já de novo Não dá Não dá Não dá O que eu falei? Espera A camuflagem carregar Deixa seu amigo no veneno lá O red vups Deixa ele no veneno Carrega aqui para começar Pra ver Dá um suporte quando precisa Já foi, tá vendo? Carregou Décima quarta Já foi mais uma Vamos pra penúltima Vou esperar carregar aqui A camuflagem Se esconde, é meio kamikaze Porque as vezes de primeira não dá certo Então ele tem que morrer mais uma vez E aí já era Vamos lá E agora é a última Vamos ver se deu certo Carregou Só se esconde Completado Isso aí Desafio foi concluído Esse era um dos empecilhos para a platina Espero que vocês tenham curtido Só pra finalizar Desafios Campanha Tá aqui Ok Então tá salvo Acho que agora o empecilho mesmo Não tem mais nenhum Pra pegar essa platina Fui Vem S pixels Gelo Gelo A mo